mais uma vez eu sou o canal top e aventura então galera hoje eu vou gravar um vídeo aqui muito esperada por vocês eu vim gravar hoje o que a gente comprou o nosso clube o que a gente comprou aqui eu tô sentada numa coisa que a gente comprou mas depois eu vou mostrar certo pra vocês galera nós tá suando muito pra gravar esse vídeo aqui olha aqui saiu o rick aqui tá gravando um sal rapaziada então galera é esse aí nós vamos gravar aqui agora espero que vocês gostem do vídeo nós iremos até gravar as coisas nós comprou então nós comprou isso aqui ó um abajur segurei galera nós comprou um abajur que deu aqui o lugar aqui dentro para botar a lâmpada o que o mais virado aquele não que eu pensei que botava a lâmpada e ligava é botar na tomada mas não tem esse pontãozinho aqui de ligar e de ligar aqui é tomado mesmo quando nós comprar nós tem que comprar a lâmpada a gente vai colocar aqui na tomada aqui assim deixa eu ver bom galera nós tá comprando muita coisa pra vocês galera vai rick nós tá comprando muita coisa que você não tá querendo que o canal cresça então o canal vai crescer se Deus quiser então galera mostra mais uma coisa que a gente comprou e comprou um peixe só e compramos aí no brechó mesmo porque nós tá pobre só para a gente ficar aqui mesmo aqui galera as armas que chegaram chegando não que a gente fez olha que essa daqui é muito própria vamos ver se pintar de preto aqui ó é mais feio E ainda não é mais fácil fazer assim. Doidão. Galera, muita gente não conhece. Muita gente tá chegando de início aqui no canal. Tá chegando de início aqui no canal. Então, eu quero mostrar pra vocês o que nós fomos aqui, deixa eu ver. O que nós comprou não, o que nós tem. Caralho. Caralho, que viagem ali. Aqui, galera, nós tem essa daqui. Muito bolada também, a maior. Essa daqui, como eu já mostrei, aqui nós tem, tem um rosto. Essa daqui, ó. Essa daqui, a mais top, a gente vai deixar tudo isso. Olha, nossa. Essa daqui, olha o barulho emberço daqui. Bolada, cara. A gente vai comprar mais um. Vamos, vamos. 15 reais, gente. Nós vamos comprar uma bolada, que ela... Não, acabou, Rick. Acabou. Agora eu só tenho de... Galera, acho que tá isso daqui. Ah, tá. Tem um zinho aí, ó. Eu já mostrei aí. Se inscreveu no canal do Rick lá, ó. Ele vai postar um vlog lá, que ele foi lá no choco na casa de uma mulher lá, tio. Na casa não. Na casa não. Eu não encontro lá no choco, né? Aí, ó, o bico dela aí, ó. Um bico muito grande, aqui. Olha aí. Caralho, só. Eu não vou fazer o fome, né? Na casa não. Galera, acho que tá isso daqui. Tem o nosso fome ali. Caixinha do dia, só. E a última, mano. É, não tem. Que é a minha. Que é essa. Olha, do Rick. Muito trem. Muito bom. E pau! Rick é a do Rick. E nós compramos o equipamento também muito bom. Aqui, ó. Nem mostrei. Vai utilizar? Vai utilizar bastante, né? Isso. Prendura assim, ó. Aqui, ó. Pendura. E bota o celular aqui. Aí tem como mover aqui isso aqui, ó. Tem como ficar movendo. A gente nem gravou o vídeo isso aqui, né? É. A gente nem gravou. Pra ver se tá bom. Vai lá. Então, galera, ele botou aí na... Pescoço de ganso isso. Botou no pescoço de ganso. Vocês estão vendo aí como é que a câmera tá paradinha. Então, galera, foi isso aí. Deixa eu tirar aqui. Mano, nós tá comprando muita coisa aqui pra você. Vai melhorar o canal. Melhorar o... Melhorar. Melhorar. Melhorar o canal. Então, galera, aqui, ó. Essa arma aqui é mais top, cara. Na moral, muito top. Qual? Aqui. É a minha. É a minha que eu comprei. Tem algumas coisas aí dentro. Mano, eu acho que hoje a noite vai ter caçadores de lenda aí pra vocês, galera. Mas não, nós temos que juntar, rapaziada, porque tá geral viajando, tipo. E eu... Rapaziada. Mas eu... Rapaziada, hoje não vai dar pra me comparecer no caçadores de lenda, porque eu vou viajar. Eu vou gravar um vlog lá na praia pra vocês. Eu tô com o meu... Falando do teu canal aí. Eu criei o segundo canal, que eu vou postar um vídeo hoje, indo pra minha viagem. Vai lá, Rick Vlog, que eu vou tentar deixar aqui na descrição pra vocês. Então, pode encerrar o vídeo pra você? Pode. Galera, então, já deixa o seu like. A meta de like vai ser 15 likes. Se você bater a meta de 15 likes, a gente volta aqui com a parte 2. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. E falow. Tchau. Tchau.